Nós podemos estar diante do início do fim, com a posição do deputado relator, que é do PMDB, porque o presidente Michel Temer, ele não tem nenhum apoio popular, não tem apoio dos setores organizados da sociedade, se sustenta basicamente com apoio parlamentar. Se no seu próprio partido esse apoio estremece, é claro que poderemos ter um colapso no governo com um efeito dominó que poderá levar a um desfecho do acolhimento da proposta da abertura da ação penal. Há uma deterioração, sim, do quadro político nacional. O PSDB se depara com um dilema, o partido está dividido e nessa divisão o partido vai ter que escolher se quer ficar com sua bancada na Câmara ou se quer ficar com o conforto dos cargos no governo. Eu ficarei com a bancada na Câmara Federal, que é quem tem a responsabilidade de tomar essas decisões, que está com o pescoço na guilhotina, que está na linha de frente e que não pode essa bancada ser abandonada pelo partido.